Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez o assunto será lavagem de cordas. Muitas pessoas me perguntam como lavar a sua corda e equipamento de rapel. Esses equipamentos não podem ser tratados com produtos químicos ou em água com micropartículas. O ideal para lavar a sua corda ou equipamento de rapel é utilizar ou uma água pura sem cloro, sem químico algum, onde você pode mergulhar a sua corda e retirá-la e trocar essa água, mergulhar novamente, retirar até que seu equipamento vá ficando limpo ou utilizar de produtos que já existem no mercado. Pode-se usar um produto chamado Bio-Hub Cleaner, que é um detergente fabricado para lavagem de cordas e equipamentos de rapel e escalada. E pode-se usar também uma escova chamada Hub Brush, que é uma escova fabricada para lavagem de cordas de rapel escalada e trabalha em altura. Quando você for lavar o seu equipamento, você tem que ter em mente que você vai limpá-lo e não tirar todas as manchas dele. Limpar e tirar todas as manchas são coisas completamente diferentes, pois limpar você está tirando apenas a sujeira, enquanto remover as manchas você vai estar causando um estresse no seu equipamento devido ao desgaste da lavagem. Muitas pessoas lavam a corda em água de cachoeira, porém não é recomendado pelos alpinistas, porque as águas de cachoeiras contêm micropartículas que podem adentrar na alma da sua corda. Da mesma forma que lavar com máquina de pressão, se você estiver muito perto da corda, você vai estar injetando a sujeira para dentro da sua corda ao invés de retirá-la. Para secar a sua corda de rapel, você deverá deixá-la em um lugar sem sol e bem arejado e deixá-la secar naturalmente. Dessa forma ela não irá mofar, mas também não irá ficar ressecada. Então é isso aí, esta é a forma de lavagem correta do seu equipamento para rapel. Se caso você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu!